Hoje aconteceu a última etapa de reabertura econômica no Rio Grande do Norte. Restaurantes de grande porte e academias com ar-condicionado voltaram a abrir. No entanto, os restaurantes populares devem permanecer apenas fornecendo quentinhas ao público. Durante essa pandemia, a rede de restaurantes ligada ao governo do Estado fechou as portas para consumo interno de clientes. Foi preciso arrumar um jeito para continuar oferecendo comida à população. Há pessoas como o seu Josimar, que de segunda a sexta-feira vem até aqui e garante a alimentação dele e da família. Sempre se viu o melhor comer que nós temos. O restaurante é um restaurante popular. Muito bom comer daqui. Nossa Auro hoje conta com cinco unidades de restaurantes como este. Nossa equipe está agora exatamente no restaurante da Avenida Presidente Dutra. Neste aqui, diariamente são servidas 800 refeições. E até agora, o governo do Estado ainda não tem uma data estipulada para dizer quando o consumo dentro desses restaurantes volta às atividades. A gente ainda não tem uma data prevista realmente para a reabertura convencional dos restaurantes populares, não. O preço do almoço continua custando um real. De acordo com a nutricionista desta unidade, para atender a população no momento de pandemia, foi preciso fazer algumas adaptações na forma de como preparar e servir os alimentos. A recomendação é que a gente não está abrindo mais ao público, a gente está servindo em forma de quentinha, certo? A gente mudou um pouquinho o cardápio, adaptou para realmente a gente não ter nenhum problema na qualidade nutricional da comida. Então, assim, a gente faz uma alimentação um pouquinho mais seca, evitamos os cozidos, os molhos, certo? A salada, a gente não forminece mais a salada crua, é só a salada cozida. Umas adaptações para realmente a quentinha ser da forma que é para ser para o consumidor. Umas adaptações para o consumidor.